O Brasil ainda tem algumas semanas até estrear no Campeonato Brasileiro, mas nós íamos conversando, antes de começar a entrevista, a respeito do adversário, o Bragantino, que a gente não sabe o que esperar, só sabe que com o aporte financeiro da Red Bull vem muito forte. Como é que é já estrear contra um adversário que de certa maneira é forte, o investimento vai ser pesado, mas de certa maneira vai estar se remontando, um pouco dos remanescentes do Bragantino e um pouco do pessoal chegando do Red Bull. Como é que é enfrentar um time desse logo no começo? Acredito que já seja uma ideia, a gente tenha um parâmetro do que é uma Série B, a gente sabe que é uma competição difícil, podemos aproveitar esse momento de transição, tanto da questão do Bragantino com o Red Bull, a gente sabe disso, mas a gente vamos trabalhar esse dia, a gente aos poucos vamos com o analista de desempenho, vamos receber as informações necessárias da equipe que vai vir, jogadores no futebol brasileiro, muitos jogadores se conhecem e a gente acaba tendo informação, mas a gente tem que focar aqui, nossa organização tática, nossos planejamentos de estilo de jogo, para que a gente inicie bem a Série B, que saiba que é um campeonato difícil. E com relação ao trabalho que está sendo feito agora com a chegada do Rogério Brachim, o que é que vocês estão notando de diferente, o que é que está sendo feito, até tendo um parâmetro, uma comparação com o que foi feito no Campeonato Gaúcho? Na verdade, eu particularmente recebi a chegada do Rogério com muita expectativa, um treinador inteligente, que sempre armou bem a equipe do Brasil, sempre quando eu enfrentava, sabia assim, uma, enfrentava uma organização tática muito forte, uma equipe que sabe o que quer, então a gente está com essa expectativa, está corrigindo erros, né, criando situações para que a gente possa, no Campeonato Brasileiro, executar bem e que a gente possa ter uma sequência boa, né, e que esse brasileiro seja totalmente diferente do que foi o Galchão, né, a gente acabou oscilando, esbarramos na questão do pouco tempo de preparação, mas a gente sabe que ficou devendo, teve coisas que foram positivas, mas tem muita coisa a corrigir para que a gente em uma competição com nível maior, a gente possa, é, suportar bem e conquistar os nossos objetivos. Como é que tem sido esses primeiros dias de trabalho? A gente sabe que a intertemporada vai ser maior que a pré-temporada do Galchão, né, já está dando para aproveitar, está dando para tirar alguma coisa de proveito e as primeiras impressões do trabalho do Rogério? Sim, as primeiras impressões são as melhores, né, a gente tem sido treinamentos muito intenso, né, com muita pegada, assim, com muita atenção, que na verdade é isso que se decide no jogo, os detalhes, e a gente está tentando absorver o melhor, né, absorver tudo aquilo que o Rogério tem passado para nós, para que a gente possa colocar em prática, né, para que seja algo que automático e a gente possa executar bem durante as partidas. Há pouco a gente estava falando do primeiro adversário, né, do Brasil, mas em relação à competição por aqui, o que é que vocês, que projetam, o que vocês esperam da competição, que esse ano não tem um grande, vamos colocar assim, do futebol brasileiro, como foi o Vasco, por exemplo, o próprio Internacional, mas tem equipes que são fortes, né, e são equilibradas, no caso do esporte, que caiu o próprio Paraná, como é que vocês estão projetando a competição, esse ano? Não, na verdade, a gente vai enfrentar uma Série B ainda mais equilibrada, a gente sabe que uma Série B, o quanto antes a gente conquistar uma pontuação, assim, que nos dê uma condição para trabalhar no decorrer, porque é um campeonato que são 38 rodadas, né, são 38 jogos, e devido à logística pode atrapalhar um pouco, mas eu acredito, assim, que da mesma forma que é difícil para nós sair daqui e jogar, enfrentar um esporte em Recife, em Pernambuco, vai ser difícil para eles virem aqui também, né? Eles vão enfrentar todo esse desgaste, então, a gente focar, iniciar bem o campeonato brasileiro para que lá na frente a gente possa ter uma tranquilidade que acredito que seja fundamental em momentos decisivos para que a gente possa alcançar os objetivos. Sobre o desgaste que o Brasil vai ter, o Brasil é uma das equipes que sempre mais viaja, né, Porto Alegre de ônibus, depois, muitas vezes, atravessar o país. Muitas viagens ao Nordeste vão ser muito tempo de deslocamento e pouco tempo de treinamento, né? Como é que vocês vão fazer para suprir isso, aproveitar bem a intertemporada, aproveitar também a parada que vai ter a Copa América? Como é que se passa por cima de mais um problema, tirando já as equipes tão qualificadas que o Brasil vai enfrentar, essa questão aí do deslocamento que vai, obviamente, diminuir o período de treinamento? É, na verdade, quanto a isso, a gente tem uma comissão técnica inteligente, experiente, para que possa minimizar esse desgaste, né? E acredito que no momento em que tu tem a oportunidade de treinar, é treinar, é tentar criar uma estrutura para que quando vem essa dificuldade, que vamos enfrentar, né? Que vamos enfrentar devido a pouco tempo de treinamento, a gente possa ter, é, possa estar executando bem, né? O nosso trabalho, porque tem uma comissão técnica que já prevê todas essas dificuldades, mas que sabe que o nosso grupo, o nosso elenco, ele tem força, ele vai, vão chegar reforços, vão chegar peças para que possa nos ajudar e a gente fazer um grande brasileiro, que é a esperança, expectativa de todos nós, jogadores e comissão técnica. E esses primeiros dias de trabalho, essas primeiras semanas, qual tem sido o foco da comissão técnica? Na verdade, a gente começar a trabalhar algumas coisas fundamentais de organização, de passe, de posicionamento, de a gente estar criando situações, eu que sou meio atacante, eu posso estar corrigindo um movimento, um posicionamento que vai facilitar ali no jogo, né? A gente está entrosando ainda mais com a parte lá da frente, com o meio, para que a gente tenha aquele elo ali de tanto sem a bola, marcar bastante e com a bola a gente propor jogo, a gente criar situações e eu acho que é bem nessa linha que a gente está trabalhando e eu tenho certeza que vão vir os resultados. O que não pode ser repetido na Série B que o Brasil acabou fazendo no golchão? Na verdade, acredito que a gente tem tudo para fazer um brasileiro diferente, porque tiramos como lição todos os erros que tivemos no golchão, que conta também a questão do pouco tempo de preparação. hoje a gente está num tempo maior de preparação do que tivemos antes e eu tenho certeza que isso influencia no técnico, no tático e que eu acredito que no brasileiro a gente vai chegar todas as equipes mais ou menos no mesmo nível, no mesmo limiar físico das equipes. Então, acho que isso aí vamos tirar proveito e já é um diferencial do que aconteceu no golchão. E tirar de exemplo o que foi errado para que no brasileiro uma competição de um nível maior a gente possa estar tendo um desempenho melhor. Quando esse grupo foi formado ainda para o Campeonato Gaúcho, para quem se falava muito, que era uma equipe experiente em relação a competições nacionais que poderia render muito no Campeonato Brasileiro e a base está sendo mantida. Alguns jogadores estão saindo, a base está sendo mantida. Você acredita que realmente o grupo pode render mais no Campeonato Brasileiro? Foi a questão da preparação que no galchão não rendeu? Como é que você analisa essa questão? Sim, sem dúvida. Até porque na teoria, não só a expectativa dos atletas, mas de toda a imprensa, de toda a comissão, foi que o grupo experiente iria dar a resposta. Infelizmente os resultados não vieram, uma competição de tiro curto acabou dificultando, mas eu tenho certeza que a manutenção dos jogadores que aqui ficaram, acho que a gente tem tudo para dar uma resposta, para provar, para mostrar que realmente temos condição de fazer uma grande competição, porque é a expectativa de todos, tanto diretoria, comissão e jogadores. Obrigado. 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 Obrigado.